Oi, eu sou a Gabi e tá começando um especial de outubro aqui, de Spooky Season, assistindo filme de terror pela primeira vez. E chegamos na segunda sexta-feira de outubro, hoje é sexta-feira 13 e como eu prometi, mais um vídeo assistindo filme de terror pela primeira vez. Esse é o segundo vídeo desta saga de Spooky Season, Spooky de verdade. E eu assisti o segundo filme de terror, e eu vou contar pra vocês, vocês já viram no título, já viram na Thumb, mas eu assisti Pânico pela primeira vez. O primeiro, de 96, e eu amei. Eu achei que eu fosse ter muito mais medo do que eu tive, mas eu acho que seguindo um pouco na lógica, assim, que eu vim do Segredo da Cabana, o Pânico, ele tem muitos momentos que fazem você dar risada. Então quebra um pouquinho aquele clima de filme de terror, né? O primeiro, não posso falar dos outros, mas eu acho que foi bom, foi interessante ter assistido Pânico também nessa primeira experiência de assistir filme de terror. Porque ele tem toda a tensão que um filme de terror deve ter, tem tipo a música, o enquadramento, a voz do Ghostface, né? Mas ele tem muitos momentos engraçados também, porque os carinhas que são o Pânico são dois palermas. E eles apanham, por exemplo, da porta da geladeira. Então assim, como não ri, né? De uma cena ridícula dessa. Parecia que eu tava assistindo Scooby-Doo mesmo. Caso você não saiba, spoilers nesse vídeo. O ator que faz o Salsicha é um dos Ghostface. Pois é, mas eu vou ler a sinopse, né, que nem eu fiz na outra vez, porque eu vou fazer isso sempre. É Pânico, é um clássico, todo mundo já deve ter visto, mas eu nunca tinha visto, então eu vou ler a sinopse pra vocês. Um grupo de jovens enfrenta um assassino mascarado que testa seus conhecimentos sobre filmes de terror. Nesse momento, a primeira vez que ele perguntou, tipo, vou fazer o quiz dos filmes de terror, eu falei, eu já morri na primeira pergunta. Eu não sei responder nenhuma. Continua na sinopse. A pequena cidade de Woodsboro nunca mais será a mesma. Mas então é isso, né? O assassino, o Ghostface, ele vai ligar pra pessoa, vai ficar fazendo perguntinhas, meio flirty, meio sexy no começo, e depois ele vai ficar todo assustador e eu vou te matar e ele realmente vai te matar. E qual que é a graça disso? Nenhuma. Porque é um filme de terror, não é pra ter graça. Mas são pessoas perturbadas da cabeça. Mas esse filme, mesmo eu não tendo assistido outros filmes de terror, ele faz muita referência a muitos filmes de terror, né? E apesar de eu não ter assistido, eu consigo pegar as referências. Tipo, tem um cara que tá vestido de Fred ali no meio. Eu já vi o Fred. Eu sei quem é o Fred. Então eu reconheci, né? Eles falam do Michael Myers. Já assisti? Não assisti, mas eu sei quem é. Tem muita referência de filme de terror ali. Eu só lembro dessas duas. E qual que é o esquema? A nossa protagonista aqui, Sidney Prescott. A mãe dela foi assassinada um ano atrás. E ela tem esse trauma, né? Carregando aí na vida. O namorado dela tem muitos problemas. Ele deve ser um sociopata, psicopata, o que quer que seja. Porque ele realmente quer matar ela. Das ideias. Aí completando o grupinho de amigos. Temos o Stu, que é o salsicha. Ele é mais pirado ainda. Tem a Tatum, coitada. Tem o Randy também, mas coitado. Ele só é a pessoa que fica falando assim, eu conheço filmes de terror. É assim que acontece. E realmente é isso que tá acontecendo. Tem uma cena muito boa. Ele tá sentadinho assim, no sofá, vendo Halloween. É Halloween que ele tá vendo, né? É Halloween. E aí ele fica tipo, tá atrás de você. Olha pra trás. É só olhar pra trás. E o Ghostface vindo atrás dele, ele tipo, é só você olhar pra trás. E a gente aqui assistindo fica tipo, cara, olha você pra trás. É muito bom. Meio uma metalinguagem muito incrível isso. E ele só o cara dos filmes. Coitado. Nesse primeiro filme ele nem tem tanta importância assim. Mas aí estão rolando esses assassinatos, né? Que começa com a Drew Barrymore. Eu acho incrível esse começo, né? Porque lá na época venderam que ela era a grande estrela do filme. Ela morre em 5, 10 minutos. Eu acho genial isso. Tá rolando esses assassinatos aí pela cidadezinha. E a Sidney é o foco do Ghostface. Que no caso é o namorado dela, o Billy. E o Salsicha, que nesse filme chama Stu. Como tá rolando os assassinatos, rola um toque de recolher. Acabaram as aulas, né? Porque tá rolando um monte de morte lá. Então não vai ter mais aula. E o Stu fala. Festa lá em casa. Venham todos. E aí ele decide que ele vai matar todo mundo lá. Não ele, né? O Billy junto. E é isso. Tudo acontece lá naquela casinha. Ah, temos Gail Weathers também. Que é uma jornalista. Que tá atrás do Pulitzer dela. E ela quer estourar essa notícia aí. Do que é esses assassinatos. O que está acontecendo. E ela acaba se envolvendo na trama, né? Porque ela tá lá tentando entrar na festa de gaiato. Pra conseguir uma exclusiva. E acaba ela mesma apanhando no Ghostface também. E também acaba ela dando uns tiros no Ghostface também. Duas Final Girls, né? A Gail e a Sidney. E a Gail tá em todos os filmes. Ela tá em todos mesmo, né? Ela tá em todos os filmes mesmo. Gente, acho que é isso a história. Não tem muito o que falar. O G.O. em verdade. É o irmão da Tatum. E ele é da polícia. Ele é todo engraçadinho. E tentando ser levado a sério. Porque ele é um policial sério. É um policial de respeito. Mas ele tá querendo flertar também com a Gail. Então ele não pode falar as coisas do caso do Ghostface. Pra Gail. Mas ele quer conquistar a Gail. Então ele fala. Só que ele esqueceu que ela é jornalista. Jornalista, quando tá querendo o seu Pulitzer. Não tem escrúpulos. Não tem ética jornalística que segure uma jornalista querendo o seu prêmio Pulitzer. Mas o G.O. é incrível. Ele é muito fofo. As cenas dele são maravilhosas. Esse filme todo é muito bom. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo. A porta tava rangendo a noite antes da gente dormir. Fiquei com medo. Se me ligarem eu não vou atender. E se me perguntarem de filme de terror. Eu vou falar. Nunca vi. E desligar na cara. E sair de casa. Mas eu gostei. Eu terminei o filme feliz. Botei uma animação pra gente assistir depois? Botei. Mas eu gostei de assistir Pânico. Achei muito bom. Quero continuar assistindo os próximos filmes de Pânico. É uma franquia que me interessa. Desde antes que eu começava o filme de terror. Mas agora que eu vi o primeiro. Estou interessada em assistir o 2, 3, 4, 5, 6. Assim como no Segredo da Cabana. Que eu já sabia toda a história do filme. Tipo sei lá. Eu sabia 90% da história do filme. Eu já sabia tudo que ia acontecer em Pânico também. Sabia que a Drew Barrymore morria no comecinho. Sabia que eram dois Ghost Faces. Sabia quem eram os Ghost Faces. Eu só não sabia muito a motivação deles. Pra querer fazer o que eles fizeram. Pra virar o Ghost Face. Então assim. De novo. Já saber bastante do plot do filme. Assistindo o filme. É uma coisa que me tranquiliza. Porque tipo. Tem o jumpscare. Tem o jumpscare. Tem os momentos de tensão. Tem o suspense. Estou sentada de lado. Muitos momentos eu só ficava olhando assim. Pra frente. A TV passando aqui. Porque eu fico nervosa. Né. Mas já saber o que ia acontecer. Já saber bastante coisa do filme. Me ajuda. Me tranquiliza. Porque eu fico tipo. Eu já sei onde isso vai dar. Eu não tenho que me preocupar. Eu não tenho que ficar nervosa. Né. Não me ataca a ansiedade. Como um filme de terror. Deveria. Não ataca tanto. Porque eu já sei o que vai acontecer. Então eu já sabia o que ia acontecer nesse filme. E eu achei muito bom. Os próximos de Pânico. Eu não sei tanta coisa assim. Como eu sei desse primeiro. Posso ficar um pouco mais nervosa. Eu sei do quarto. E. O último. O sexto. Assim. Eu já tô na franquia Pânico. Há muito tempo. Antes de estar na franquia Pânico. Eu já estava na franquia Pânico. Então agora eu vou continuar assistindo. Talvez eu volte pra contar o que eu achei dos próximos filmes também. Mas. Se eu não voltar. Estarei lá nas minhas redes sociais. Para falar sobre. Toda vez que eu assisti um filme de Pânico. Porque como eu disse. Eu vou assistir os próximos sim. E se você quiser continuar. Me acompanhando nessa jornada. De assistir filmes de terror pela primeira vez. Você faz o que? Você se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho. Que assim você recebe notificação. Toda vez que sair vídeo novo. Ainda tem mais dois vídeos. Para sair agora em outubro. De filmes de terror. Que eu ainda não assisti. Mas eu já sei quais são. E se você quiser saber quais são. Você fica de olho aqui no canal. Porque sexta-feira que vem. Eu volto para falar. Do terceiro filme de terror. Que eu assisti na minha vida. Quarto. Se for considerar. Garota Infernal. Mas isso é história para outro vídeo. Então não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Me conta se você já assistiu Pânico. Se você gosta da franquia. Qual é o seu preferido. Se quando você assistiu. Você já sabia as coisas também. Conta tudo aqui nos comentários para mim. Um beijo. Até a próxima. E feliz Spook Season para a gente.